Não, mas agora a feliz é você! Quem ganhou foi Major, Laser, Cloudwater! Vamos lá, ensinem pra mim e pra galera de casa essa coreografia aí que agora solta o sol. Começa sempre facinho assim pra gente achar que é fácil. A gente olha e fala, essa consigo. Você que tá em casa, quer soltar o seu lado dançarino, começa a fazer acrobacia, derrotar a perna. Esse é o momento pra você se soltar. E agora você fica com medo. Música 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 É bola, usa, é bola, pisa, é bola, pisa e foi. Olha lá. É bola, pisa na frente, regozou, pisa de mão, voltou. Coloca a mão, regozou. Uuuuh! Gente, dá pra fazer, cara. Vocês tão gostando? Faz todo mundo em casa, gente, levanta da cadeira, levanta do sofá, vem dançar com a gente, é muito legal, muito bom dançar, aproveita e emagrece, já faz o treino do dia. Sério, dançar é uma terapia, vocês tão perdendo, vocês tão sentados aí, só vendo, suando? Você já tá me zoando, né, porque eu tô fazendo tudo errado. Vocês fugiam, tá fazendo errado comigo, emagrecendo. Tá andando mole. Né? Para e desce. Eu tô aqui pro Brasil inteiro pagando mico, vocês não vão pagar mico pra ninguém, só porque é o cachorro, ó. Dança, gente. Só o corfinho agora, vem pra trás, aí dá uma volta, ó, lá embaixo. Uhul! Com a mão. Aí a gente vai pra frente, anda. Com o corpo de novo embaixo, ó. Gente, agora, enquanto eles continuam dançando esses lindos, vamos de clipe! Faz todo mundo em casa, gente! Levanta da cadeira, levanta do sofá, vem dançar com a gente, é muito legal. Muito bom dançar, ó, aproveita e emagrece, já faz o treino do dia. Tchau! Tchau!